Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Uma expressão que esteja nessa situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floreça Que não haja fruto na mente Que o produto não libera a vida Toda a vida eu me alegrarei Toda a vida eu me alegrarei Toda a vida eu me alegrarei Ainda que a figueira não floreça Que não haja fruto na mente Que o produto não libera a vida Toda a vida eu me alegrarei 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 Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floreça Que não haja fruto na mente Que o produto não libera a vida Toda a vida eu me alegrarei 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 Todavia eu me alegrarei Sim, eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na pente Que o produto da oliveira brinda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Sim, eu me alegrarei Em ti, Jesus